E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Vídeo especial hoje, rapidinho, só trazendo novidade para vocês aqui a respeito dos pedidos de viagem, tá certo, pessoal? São muitos pedidos, alguma coisa já está começando a escapar do meu controle, então, para melhorar, para manter o controle e não ter nenhum problema de perder pedido de vocês, é o seguinte, pessoal, a partir de hoje, os pedidos não vão mais ser nos comentários dos vídeos, tá certo? Se você fez pedidos hoje em algum vídeo aí, você, por favor, refaça o pedido nesse novo método. A partir de agora, você vai fazer o seguinte, deixa eu só entrar no vídeo que foi para o ar hoje da aviação São Cristóvão, aqui. Seguinte, a partir de hoje, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar isso aqui, ó, Pedido de Rota, clique no link, tá certo? Você vai usar esse link aqui, clicando nele, abre esse formulário de pedido de viagem no ETS2, canal EVDOBO, tá certo? Isso aqui você pode dar uma lida depois, aqui só tem um aviso importante, dizendo que se as cidades escolhidas no pedido não estiverem presentes no mapa EA, a gente não vai fazer a viagem, mas aí a gente entra em contato com vocês e a gente faz a troca. Começando então aqui, nome, nome real, não é, pessoal? Um e-mail para a gente entrar em contato com vocês, caso seja preciso. A linha desejada, cidade de origem e destino, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte. A aviação, a empresa que você quer ver a sua viagem. Aqui você seleciona o modelo de ônibus, por enquanto são esses, em breve vão ter mais. E aqui alguma observação, por exemplo, eu quero uma viagem de Curitiba a São Paulo comparada no grau de registro. Você vai dizer aqui a tua observação, beleza? Depois disso, é só enviar e tá feito o pedido. Beleza, galera? Peço a compreensão de vocês, mas é para melhor atender os pedidos de vocês, para manter um controle. A partir de hoje é isso, galera. Pedidos somente no formulário. Grande abraço para vocês, a gente se vê aí na próxima viagem. Valeu! Até mais!